Música Fala galera, eu sou o Daniel Teves e você está assistindo a Livestream Games E sim, hoje eu vou fazer a análise do microfone Yoga HT Eu fiz um unboxing há muito tempo atrás, pedi para a galera fazer algumas perguntas sobre áudios E não teve perguntas, então eu vou fazer baseado no que eu acho que seria interessante passar para vocês Porém, se você ficar com alguma dúvida, primeiro assista o vídeo do começo ao fim E vê se a sua dúvida não foi respondida, de repente, no meio ou no final E se não tiver, aí você pode fazer a pergunta aí nos comentários e eu respondo para você sem problema Outra coisa que eu vou fazer nesse vídeo, eu vou comparar ele com um fone de ouvido comum E também com o headset que eu tenho aqui da Pulse, que é da Sony Por que eu vou fazer isso? Vou mostrar para vocês também uma alternativa para você que está começando um canal do YouTube agora E ele quer saber, ah, quanto que eu invisto, em que eu invisto Então, bora lá para o vídeo Eu vou começar mostrando para vocês o que vem dentro da caixa do microfone Menos o microfone que eu já estou usando ele Então esse é o som do microfone Está tratado bonitinho, mas na nossa frente eu vou mostrar para vocês como é que é o som dele ao natural Nesse momento ele está tratado, está com música de onda, tudo bonitinho Mas daqui a pouco eu vou deixar o bagulho cru e vocês vão ver a diferença que é Ele vem nessa caixa aqui, você tira, vem essa caixa preta É muito estilosa, eu achei ela muito bacana Você abre aqui, é um estojo muito bacana Vem aqui para você colocar o microfone Ele vem essa coisinha aqui, é para você colocar no microfone Tipo uma camisinha de microfone Isso aqui abarca o ambiente, mas no caso eu não vou usar, porque eu quero mostrar realmente isso Ele vem um cabo com essa ponta E ele vem a saída P10 Porém a P10 eles também mandam um adaptador Lembrando, quanto mais você adaptar o microfone, pior a qualidade dele vai ficar E ele vem dois desse caixa em mim Vem um que é o furo menor, que é para você prender naqueles prenderores de câmera E vem um maior que é para você colocar, que é o caso que eu estou usando Basicamente como ele funciona Você vai ver aqui na foto que eu vou colocar Porque como eu estou usando, eu vou ficar tirando, montando para vocês verem E já vai ser direto No unboxing eu mostrei que ele vai uma pilha No caso é uma pilha comum AA 2A Ela, no caso eu uso uma recarregável e é o indicado para você Você vai usar uma A10 Quanto tempo dura essa pilha usando? Se você gravar direto, mais ou menos de 6 a 12 horas Nossa, mas tudo isso Tem dois modos, vocês vão entender quando eu chegar na precisão do microfone Ele tem duas formas de captar Mas se você for usando esporadicamente, tipo, ah, gravei 20 minutos, gravei 30 e tal Cara, dura muito, eu não consigo nem precisar quanto tempo dura Quando eu falei para você de adaptador, eu quis dizer o seguinte No caso eu estou usando um cabo diferenciado Eu vou mostrar aqui na foto que eu vou tirar Ele é um cabo que adapta da saída do microfone para USB Porque eu gravo usando o computador Eu não tenho um gravador à parte, então eu preciso disso E isso já decai um pouco a qualidade do som Se você tiver um gravador profissional A gravação vai ser outro nível Então assim, tem o top E aí você vai mudando os cabos que você vai usando Ele vai caindo Usando o P2, que é o menor de todos Você com certeza vai ter a pior qualidade usando o mesmo microfone Então ponha isso na sua cabeça Quanto mais adaptado for o cabo Pior vai ficar Como você pode ver nessa fotinha aqui Ele tem duas formas de ser utilizado Tem o botão do meio, você vê que tem o off, tem o tele e tem o normal O que seria o normal? Este é o som dele normal Eu estou a uma distância de mais ou menos Quatro palmos do microfone E eu estou falando num volume normal Esse é o som dele, você pode reparar que eu não coloquei mais música de fundo E sim, ele capta um chiado Esse é o microfone indicado para cenas Sabe aqueles microfones que de vez em quando aparecem assim Por sob a câmera? Então, é esse tipo de microfone aqui Então ele não é muito indicado Para você que quer gravar um gameplay, por exemplo E que o som saia na sua televisão Porque ele vai captar o som que está na sua televisão Mesmo ele virado para você Ele tem uma captação muito forte E essa é a normal Agora vamos dar para a tele E vocês vão ver a diferença do som Agora aqui eu vou falar até um pouco mais baixo Porque se eu falar no tom normal Eu vou fazer estourar pra caramba o som E você vai ficar extremamente irritado Estou vendo aqui no retorno O negócio deve estar bem alto aí pra vocês Eu vou tentar dar uma equalizada E provavelmente vocês vão captar o ambiente de fundo aqui O meu cunhado está cantando Vamos ver se vai sair aí no som pra vocês Bom, esse é o tanto que ele consegue captar No máximo pra captação de cena Eu acredito que esse daqui Deva ser pra captar muita Muita bagunça Como eu falei pra vocês Esse é um microfone que não é muito indicado Pra algumas coisas Por exemplo Se você tiver pouca isolação acústica E você não fizer um tratamento Nesse microfone No áudio dele Depois que você grava Vai sair tudo o que acontecer Se passar um cara vendendo alguma coisa na rua Mesmo que seja baixo Vai aparecer no som do seu microfone Os barulhos tec-tecs do seu controle Como você pode ver No vídeo aqui da Michelle Jogando Street Fighter Sai inteirinho Então assim Tratar o áudio Vai ser essencial Se você for utilizar esse microfone Ele também é indicado Pra você gravar cenas Então se você tem um canal de sketches Ou algo do tipo Cara, ele é perfeito pra isso Ele vai captar todo o ambiente Ele vai captar todos os sons Que acontecerem no ambiente Que devem ser utilizados na cena Ele vai aparecer Mas pra uma gravação Que deveria ser mais fechada Ele não é o extremamente indicado Mas ele serve Tanto é que eu uso ele Pra todos os vídeos aqui do canal A minha dica de uso Na verdade Pra ele É bem simples Tenta deixar ele A uma distância razoável Pra que você não precise gritar E ao mesmo tempo Que você não precise falar muito baixo Porque às vezes você vai Tá jogando Tá fazendo alguma coisa Você tem um canal de blog Por exemplo Em algum momento Você dá um grito É importante você saber Que se você tá falando em volume Aqui e você for gritar Você tem que sair um pouco Da frente do microfone Porque senão O som vai ser muito alto Então eu indico E as dicas é Cuidado com o uso E tratem o som Eu vou sempre repetir isso Trata o som Porque senão Fica um chiado no fundo E não é culpa do microfone Ele tá captando Todo o seu ambiente E o seu ambiente É barulento Então quando você gravar Por exemplo De noite Ou de madrugada Com esse microfone Ele praticamente fica limpo Mas durante o dia Ele capta tudo O que tá acontecendo E agora pra vocês Fazerem um comparativo Com três microfones diferentes Pra vocês verem O quão diferente É cada um deles Em cada estágio O primeiro que eu vou Mostrar pra vocês É o próprio microfone Do celular Ele não tá com nenhum fio Ele não tem De lapela Então é o que o celular Mesmo tá gravando Então o que acontece Esse é o som Que o seu celular Provavelmente consegue captar Se pelo menos For um nível razoável Você vê que não é Um áudio muito bom É um áudio até Que estourado Mas é um áudio Até que razoável Pra quem tá começando Não é o ideal Já vou deixar claro Vamos pro próximo microfone Muito bem Esse daqui é o segundo teste Com o microfone De celular mesmo Ligado no próprio celular Que seria a primeira Alternativa de todas Pra você que não tem Que quer começar um canal No YouTube Mas não tem um microfone Específico Você pode reparar Que o som é um pouco Abafado e tal Mas ainda assim É um bom microfone Pra você sair do zero Né Então sem gastar nada Porque praticamente Todos os celulares Vem com um microfone Desse daqui Bom galera Agora eu tô usando Esse microfone Você tá recebendo Esse som E não da câmera E não do microfone Yoga HT Bom Esse é um som Um pouco mais abafado Porém ele é um som Direto daqui Então ele é mais indicado Pra você que faz gameplay E você investir Em um headset bacana Pra fazer Esse aqui Não é um headset de ponta Ele é muito bom Pra se jogar Porém ele tem um som Um pouco meio estranho Assim Não sei dizer Não sei explicar pra vocês Qual que é a diferença Desse som aqui Porém ele é um som Um pouco melhor Pra quando você vai fazer Gameplays Lógico que Se você der uma tratada No som Vai ficar muito melhor Como eu falei Todos os quatro microfones Que eu tô mostrando aqui Nenhum deles Foi com som tratado Somente nas partes Pra eu falar Que tratei o microfone E agora Como vocês estão vendo Eu estou usando de volta O microfone Yoga HT Vocês estão vendo A diferença de som Todos eles não foram tratados Todos eles estão normais Mas a minha indicação Pra vocês É Utilize um aplicativo Ou um programa de computador Que faça uma limpezinha básica Você deixa lá gravando Dois ou três segundos Antes de você começar a gravar E grava mais dois ou três segundos Depois que você terminou O seu texto Lá na sua gravação Pega essas extremidades Como base Pra ruídos de fundo E retira do meio Isso já vai ó Já é o suficiente Quando você assiste o vídeo Não incomoda tanto A falta de qualidade do vídeo Mas uma qualidade de áudio Péssima Ela vai fazer o cara Sair ali Nas primeiras palavras suas Mesmo que o conteúdo Seja o que o cara esteja procurando Ele não vai esperar Então o áudio Tem que ser tratado Dê uma atenção bacana pro áudio Se você ficou com alguma dúvida Diz aí nos comentários Que eu vou responder Com calma pra vocês Bom Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Compartilha com seus amigos Mostra pra aquele seu amigo Que tá montando um canal no YouTube Que pode ser uma alternativa Já que esse microfone Não é muito caro E não se esqueça De se inscrever no canal A gente tem vídeos Segundas, quartas e sextas Às sete da noite E na quinta-feira Tem live no período da noite Mais ou menos entre oito E oito e meia Tem sempre uma live Na quinta-feira Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo E até mais E se inscreva no canal E aí E aí E aí